Não tenhais medo. Esta expressão que aparece no Evangelho de hoje encontra-se presente em mais de 40 vezes no Antigo Testamento e 27 vezes no Novo. Mas o que é o medo? O medo é uma reação natural da nossa mente e que o cérebro se prepara para nos defender de algo que consideramos indesejável. Ou seja, de si é algo que nos predispõe para uma situação de emergência e que procura preservar a nossa integridade física e mental. Contudo, neste tempo de violência, de insegurança, de pandemia, o medo tem adquirido uma dimensão extraordinária em nossas vidas. Paulatinamente se infiltra em nossa mente, dificulta a nossa capacidade intelectiva e bloqueia as nossas ações mais elementares. Então, quando o medo passa a ser uma constante em nossas vidas, ele pode ser considerado como uma doença. Para muitos estudiosos, o medo já é uma das maiores epidemias do século XXI. A pessoa que se deixa levar pelo medo perde a real dimensão do que caracteriza a conservação da própria vida. O medo nos tira a paz de consciência e nos faz perder a real alegria de viver. Antes de tudo, é necessário distinguir o que é um simples medo de algumas patologias similares. O medo, em geral, está ligado ao presente, ou seja, pede uma resposta imediata a algo que está acontecendo. Já a ansiedade, por exemplo, que é algo também tão comum hoje em dia, a ansiedade nasce de algo relacionado a um problema futuro, que seja um problema real ou imaginário. O medo apresenta ao menos três características dependendo do grau. A primeira característica, a primeira reação do medo é uma reação fisiológica, ou seja, o coração dispara, a pessoa sente uma dor no peito, uma dificuldade de respirar. O medo também tem diversos graus. Podemos falar assim de um primeiro grau do medo, que é o temor. O temor, inclusive, pode ser considerado até mesmo como uma virtude. Podemos falar em outra ocasião dos diversos tipos de temor, que é o temor reverencial, o que é o temor servil, etc. Mas agora podemos falar, o primeiro é uma espécie de temor. Outro grau é a ansiedade, que está mais associado com os acontecimentos futuros. Outro grau mais alto de medo é a fobia. A fobia é uma espécie de medo automático diante de um determinado lugar, como é, por exemplo, a claustrofobia, é o medo de um lugar fechado. Mas também existe o medo do oposto, agora a fobia, que é o medo dos lugares amplos, como praças, teatros, estádios. Existe também o medo que se tem em relação a um objeto, ou a um animal, como é muito conhecido a aracnofobia, ou seja, o medo de aranhas. Mas, se na aranha existe uma certa repulsa natural do ser humano à aranha, existe também outro tipo de fobias um tanto mais excêntricas, como é, por exemplo, a antofobia. O que é a antofobia? O medo que algumas pessoas têm de flores. Existe também uma outra fobia que é, em certo sentido, um tanto comum, que é a telofobia, que é o medo de ser imperfeito. Existe também uma outra fobia chamada autofobia, o medo que a pessoa tem de si mesmo. Existe também uma fobia muito difusa, principalmente nesta geração atual, que é a decidofobia. O que é a decidofobia? É o medo, é uma aversão em que as pessoas têm de tomar decisões, e aquelas decisões as mais simples, as mais pequenas. Existe também outra fobia que creio que seja rara, mas é a deipinofobia. O que é a deipinofobia? Medo de jantares e de conversas em um jantar. Existe uma fobia que, em certo sentido, tem lá a sua razão de existir, que é a estupofobia. É o medo que a pessoa tem de encontrar-se com outras pessoas que são estúpidas. Existe também uma fobia tão comum hoje, nesta geração tão cibernética, que é a nomofobia, que é o medo de ficar sem acesso a computadores ou celulares. Existe também uma fobia que creio que não existe mais, mas que está classificada entre as mais de 300 fobias, que é a penteorofobia, medo da sogra. Existe também outra fobia que é a sesquipedalofobia. O que é sesquipedalofobia? Ou então, hipopotomonstruesquipedaloiofobia. É o medo das palavras grandes. Existe também uma coisa comum nos estudantes, a testofobia, medo de fazer provas escolares. Existe a afobia, que é o medo ou falta das fobias, e a pantofobia, que é o medo de todas as fobias. Mas um outro grau mais alto e preocupante do medo é o pânico. O pânico já se associa com a ideia de um pressentimento da morte, que algo está para acontecer e que vai destruir a nossa integridade física. Mas o outro grau, e possamos dizer os dois graus mais altos que podemos classificar da fobia, deste medo, é o terror e até mesmo o horror. O que é o terror? É uma forma extrema de medo. É um pânico em alto grau em que a pessoa tem a sensação de fugir, mas de fugir para dentro de si mesmo. Isso pode atingir um tal grau de perturbação que a pessoa pode sofrer até mesmo uma paralisia dos músculos, um desmaio. Infelizmente, em muitos casos, as pessoas que sofrem deste grau de terror, elas chegam até mesmo a cometer o suicídio. Mas, o que é que Nosso Senhor Jesus Cristo vem dizer para cada um de nós no Evangelho de hoje quando Ele dizia não tenhais medo? Nosso Senhor vinha fazer a cada um de nós um convite a uma coragem. Mas a verdadeira coragem. Mas o que é esta coragem? Jesus nos pede a coragem dos filhos de Deus. A coragem dos filhos da luz. Quando Nosso Senhor diz essa expressão não tenhais medo, em geral, Ele está nos convidando a uma vocação. Ele está nos enviando a uma missão dizendo eu estarei convosco em todos os momentos. Mas, a coragem não consiste em saltar de um avião sem paraquedas. Isso não é coragem. Isto é suicídio. A coragem não consiste em entrar na jaula de um leão. Isto é temeridade. A coragem consiste em enfrentar o perigo quando se tem medo. Por isso, ela também não é a ausência de medo. A coragem é a vitória sobre o medo. O homem corajoso é aquele que consegue controlar o seu medo. É bem conhecido o fato histórico de Carlos V diante de uma batalha de já de afançada idade e quando ele avistou ao longe o exército inimigo muito mais forte e numeroso do que ele Carlos V disse para si mesmo treme carcaça velha treme mas vá ou seja a coragem ela é este mesmo esta força se deseja de enfrentar mesmo diante do medo mas a coragem ela é como o amor ela é irmã da esperança eu devo apresentar a coragem eu devo ser corajoso em que momento diante da injustiça diante do mal vejamos agora algumas frases das sagradas escrituras que nos convidam a ter uma maior coragem e a fugir de todo e qualquer medo no salmo 27 encontramos a frase o senhor é a minha luz e minha salvação a quem temerei o senhor é a força da minha vida de quem me recearei nosso senhor Jesus Cristo disse a seguinte frase para cada um de nós não se perturbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim veja o que o salmo vai dizer o senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei temor o senhor é o meu forte refúgio de quem terei medo o profeta Isaías vai dar um conselho para aqueles que estão desanimados ele vai dizer o seguinte digam aos desanimados de coração sejam fortes não temam seu Deus virá virá com divina retribuição virá para salvá-los por isso que nosso senhor Jesus Cristo vai nos dar no evangelho de hoje este conselho não tenhas medo dos homens pois não há nada de encoberto que não seja revelado não há nada de escondido que não seja conhecido não tenhas medo daqueles que matam o corpo mas não podem matar a alma pelo contrário temeia aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno devemos ter justamente que espécie de temor o medo de pecar o medo de ofender a Deus e aí nosso senhor vai fazer uma comparação não se vendem dois pardais por algumas moedas ou seja era aquilo de mais barato que se havia naquela época de vivo que era vendido eram os pardais não se vendem dois pardais por algumas moedas no entanto nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso pai quanto a vós até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados ou seja por maior amor por maior conhecimento que nós tenhamos do outro nunca nós sabemos quantos fios de cabelo essa pessoa tem mas nosso senhor vai dizer então o número dos vossos cabelos estão contados vai dizer ainda não tenhais medo vós valei mais do que muitos pardais portanto todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens também eu me declararei em favor dele diante do meu pai que está nos céus aquele porém que me negar diante dos homens também eu o negarei diante do meu pai que está nos céus que está nos céus que está nos céus temos patrão